Olá meus amigos um grande abraço a todos moçada no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês então algumas ideias de como você pode fazer para deixar aqui o projeto um pouco mais limpo e limpo né em relação aqui ao cabeamento lá dentro lá do frame tá quando a gente tá começando geralmente a gente não tem muita ideia assim né não tem a como a gente pode fazer para passar um fio etc deixar fio solto lá dentro não é legal tá bom então nós vamos fazer isso também vamos falar de como você pode fazer dar umas dicas aqui em relação a posicionamento da bateria e também aqui do mastro do gps e claro também vou mostrar para vocês para poder finalizar a parte digamos física aqui do drone também aqui o balanceamento da das nossas hélice extremamente importante para o correto voo para o correto funcionamento do nosso drone e um voo mais seguro tá bom então e ó antes de mais nada pessoal por favor deixa um like aqui por gentileza ajuda a nós aqui no na coluna e também se inscreva aqui no nosso canal toda semana a gente tem vídeo novo aqui para vocês tá bom então fica aqui com vídeo da com vontade do nosso f450 então tá aí moçada já fechei aqui o drone tá ok fiz aqui toda arrumação Zinho aqui do dos cabos e tudo mais e o que que eu vou fazer vou mostrar aqui para vocês algumas sugestões de como você pode deixar organizado aí os fios mas isso aqui vai bem de cada um tá cada um que eu não faz de um jeito diferente eu já fiz de outras maneiras e outros f450 dessa vez eu tô fazendo dessa forma tá bom bom o que que eu fiz aqui ó coloquei aqui todos os fios aqui passei com a fita relerman tá passei uma fita relerman aqui para poder prender o fio da PMU tá então PMU tá entrando lá na 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 controladora saindo aqui da power module que tá aqui do lado tá vendo ó instalei a power module aqui utilizando a duas fitas relerman essa terceira eu coloquei apenas para deixar aqui o fio mais organizado tá o fio do que vem lá do que tá vindo aqui da alimentação da bateria tá bom então eu aprendi aqui passei o fio passei com a fita relerman ou enforca gato aqui tá liguei aqui a os fios do do os fios aqui da da do receptor eu não não fiz qualquer tipo de coloquei enforca gato nem nada porque se tiver alguma se eu quiser fazer alguma alteração na configuração do canal do x1 x2 aqui por exemplo fica mais fácil para mim mudar esse fio aqui tá esse cabo aqui ele tá fazendo uma volta esse cabo aqui é do LED aqui ó tá esse cabo aqui ele tá vindo lá da da controladora tá vindo aqui dentro eu dei uma volta dele aqui no um dos braços aqui embaixo tá eu dei uma volta e aí eu trouxe ele para cá chegando aqui eu coloquei uma uma fita vhb tá uma fita bem resistente e prendi também com uma fita relerman tá porque isso aqui ele vibra muito e aí cai durante o voo tá então dessa forma aqui não vai cair beleza outras coisas também que eu fiz aqui no braço aqui eu também coloquei uma fita relerman só para prender um pouquinho aqui os os cabos que os cabos do motor eu deixei propositalmente bem compridos então coloquei essa fita relerman aqui para apenas para ficar menos menos feio vamos ver assim tá fica mais organizadinho tá bom o receptor receptor eu colei com fita vhb tá vi a fitinha verdinha é passei uma quantidade de fita de fora a fora aqui do tamanho do receptor e colei simplesmente tem gente que gosta de passar fita relerman eu não passo não passei nunca precisei tá bom aí os cabos o as antenas eu coloquei uma antena aqui vocês podem ver e a a outra passei por baixo e coloquei aqui para que pode ter uma recepção boa tanto o drone assim quanto assim tá bom dependendo do sentido de voo lá que vocês fizerem tá aqui eu só não gostei muito porque ficou uma profusão aqui uma quantidade muito grande aqui de fitas relerman tá mas é que eu não tinha o ideal que se coloque mais ou menos parecido com a cor do braço tá mas não eu não tinha essa fita branca colorida vai a preta mesmo tá bom que mais a o que eu consegui aqui no gps o que que eu fiz aqui tá vou mostrar aqui o gps na hora de instalar o gps que vocês vão fazer tá pra poder prender isso aqui aqui vem desmontado como eu já mostrei pra vocês, tá? Que essa haste aqui do GPS, ela vem desmontada tá bom? Então, o que que eu fiz? Eu peguei um pouco de é... e aí eu coloquei aqui dentro e também passei um pedacinho de fita isolante pra poder ficar pretinho aqui da mesma cor tá? Mergulhei aqui dentro a haste pra ficar bem preso, isso aqui tem que ficar bem preso tá? Isso aqui ele sai da mesma forma aqui em cima também, na parte superior aqui não dá pra ver, mas eu também fiz isso tá? Deixa eu virar assim pra ver se vocês conseguem ver melhor tá? Beleza? Então tá aí peguei aqui o fio, só dei uma enroladinha aqui e prendi, e vou prender e colocar, né? Conectar o fio do GPS lá na saída EXP como eu já mostrei pra vocês, tá bom? aproveitando que tá aqui na frente, ó só pra vocês verem aqui o que eu fiz eu peguei aqui o cabo do ESC desse motor opa, perdão o ESC desse motor e desse motor aqui então o ESC desse e desse eu juntei os dois tá? eu juntei os dois e fiz assim uma espécie de uma uma emaranhadinha assim ou melhor, uma circular e coloquei uma fita relaman tá? bem bem presinho tá? da mesma forma que os outros dois braços e aí que eu fiz ele ficou bem bem justinho aqui, tá? e aí coloquei lá aqui dentro da controladora como vocês podem ver tá bom? seguindo a mesma ordem tá? se vocês quiserem fazer dessa forma não esquece que eu mostrei pra vocês a conexão motor por motor e os fios ficaram soltos eu tirava na hora de fazer essa arrumação eu tirava um cabo aqui do da controladora peguei aqui uma chave de fenda e coloquei número um no outro número dois número três número quatro tá? porque na hora que você faz esse emaranhado aqui você não sabe muito bem quais são o fio do motor do ESC1 ou número dois fazendo dessa forma que eu falei colocar os números aqui no conector 1, 2, 3 e 4 vai ajudar bastante pra você não se perder aí na ligação tá bom? não esquecendo então o fio sempre pra cima o fio negativo pra cima tá bom? então eu fiz dessa forma aqui voltando aqui ao GPS que eu preciso também que eu tô vendo aqui acabei me lembrando o que que eu fiz aqui ó vocês podem ver o GPS vocês podem colocar em qualquer lugar que vocês queiram se quiser colocar aqui tá? colocar aqui atrás deixa eu virar aqui o drone que eu preciso falar uma coisa importante vocês podem colocar o fio do ESC né? ou melhor o fio do você pode colocar aqui o GPS deixa eu aumentar um pouquinho melhorou então vocês podem ver aqui ó vocês podem colocar o seu o GPS aonde vocês queiram o que que eu fiz aqui eu tirei um desses parafusos aqui dos braços um só e peguei aqui o parafuso e prendi entre o parafuso e a base aqui do da base a basezinha do GPS coloquei o parafuso aqui no meio tá? coloquei trava rosca e apertei aqui tá bom mas entre a base e o frame eu também coloquei aqui ó tá até colando aqui ó grudando uma aqueles aqueles que vem na na própria no próprio kitzinho aqui que é um VHBzinho já redondo então eu coloquei esse esse essa fita dupla face redonda aqui e uma aqui também ó tá? aqui na base do GPS tá? lembrando que quando eu fiz isso eu procurei deixar o mais no meio possível a base do GPS aqui em cima nessa basezinha aqui tá? então ela ficou alinhada bom é isso por quê? isso aqui cai tá? isso aqui vibra e se isso aqui cair se eu tiver voando pro GPS meu você vai perder aí o dano vai ficar malucão tá bom? então tome esse cuidado certo? e aí eu passei esse fio aqui enrolei o fio como vocês estão vendo depois eu vou ligar lá na hora de ligar aqui tem muita gente que fala que isso aqui cai o meu tá bem preso tá? pelo menos a minha versão aqui veio bem presa mas é prudente você colar uma cola quente depois que você fizer toda a configuração do seu drone o drone estiver pronto para voar passa um fiozinho de cola quente aqui e no cabo do GPS aqui também tá? para ficar bem preso beleza? e o outro detalhe aqui é o seguinte moçada se vocês olharem aqui ó nós temos aqui o nome da controladora e aqui ó tem uma setinha para cima essa seta ela tem que ficar para frente tá? não esquece seta para frente da controladora do drone do frame da NASA toda para frente tá? então a partir de agora para poder todo o sistema aqui reconhecer que aqui é a frente essa parte aqui da frente tá certo? então não esquece tem gente que fala assim coloca é um pouquinho para a esquerda por causa da do 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 magnético da terra morte verdadeiro cada um fala um negócio estranho eu não coloquei tá? se precisar eu vou tirar e vou colocar um pelinho de nada para a esquerda mas eu acho que não vai precisar não porque eu já vi os meninos colocando aqui do mesmo jeito aqui esse GPS aqui funciona perfeitamente tá bom? mas isso vocês tem que tomar cuidado tá? coloque para frente precisa falar aqui sobre a posição da bateria e seus acessórios quais são esses acessórios né? o limpo alarme tá? se você quiser usar o limpo alarme bem se não quiser também bem também mas eu nesse caso como não instalei nenhum led aqui eu vou usar limpo alarme tá? eu posso colocar esse limpo alarme em qualquer lugar que você queira que esteja fácil pra você é pra você colocar aí dependendo de onde você vai colocar sua bateria ele tem que chegar aqui o cabo de balanceamento ele tem que alcançar o lip alarme tem gente que coloca aqui que é o mais comum tem gente que coloca embaixo aqui embaixo cola e passa uma fita releman pra não cair pode ser também tem gente que coloca em cima aí depende de você tá? uma coisa aqui que é interessante a gente reparar é o seguinte essa bateria aqui é de 4000 mAh de 3S tá? ela é um pouco assim tipo longa né? essa bateria aqui ou melhor as baterias aqui no F450 você tanto vai como ele é um frame X tanto fazer colocar ela aqui quanto você colocar ela aqui logicamente que quando você fizer isso aqui o seu a posição do seu GPS tem que ser outra tá? sempre quando você vai fazer a montagem do GPS você pega a já começa a pensar nisso aqui onde é que vai ficar minha bateria tudo mais né? porque você vai colocar ele aqui a bateria é ideal que ela fique no ponto central aqui do seu drone tá bom? não importa se esteja assim ou assim mas importante que esteja no CG do drone tem 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 gente que coloca até por baixo né? vi também gente colocar por baixo porque no caso desse drone aqui eu vou colocar trem de pouso então vai ficar uma altura livre bem legal do solo então tem gente que coloca também a bateria por baixo quer colocar por baixo sem problema aí você vai ter muito mais espaço tá bom aí você isso que é legal aqui uma coisa e tudo mais não vai simplesmente colocando aqui atarrachando parafuso sem primeiro pensar imaginar como é que vai ficar beleza bom e uma outra coisa que é questão da fita do velcro aqui tá se você colocar de frente aqui você vai passar o velcro por baixo aqui e vai prender a bateria no meu caso como colocar bateria assim sem problema eu vou passar ele aqui por baixo e aqui ó como ficou o gps eu já vi aqui que ele vai passar aqui bem justinho então vou ter que cortar um pedacinho desse dessa lupa fácil aqui tá pra poder passar a bateria quiser fazer igual eu fiz aqui ó eu sempre coloco aqui um velcro na bateria e aí se quiser colocar um pedaço de velcro aqui também para segurar faça isso isso por também falar uma coisa interessante tá esse drone aqui esse frame aqui ele é uma cópia descarada do f400 da DJI original por causa disso ele não tem a mesma qualidade do frame da DJI o que eu tô me referindo a isso aqui ó se repararem ó esse parafuso aqui ó deixa ver esse aqui não esse aqui até que tá bem baixinho mas ó esse aqui ó ele tá bem acima do frame ó ele não chegou até embaixo ele tá meio torto da mesma maneira que esse aqui também tá meio torto isso pode acontecer tá voçada vocês podem ver aqui ó e tá meio pra cima né ele não tá igual todos os demais né esse aqui esse aqui esse aqui esse aqui cada um meio torto né o entrou torto por que isso porque como você quando eles fizeram a furação eles não tem aquele cuidado né de deixar ver se a furação vai estar alinhada então ficou meio torto é nesse caso então tem um parafuso vão dizer assim eles estão bem presos tá mas eles entraram de uma forma emperrada tá isso pode acontecer com vocês também tá o que eu fiz aqui pra poder prender mais eu usei aqui um um sargento tá pra poder segurar o frame enquanto eu apertava o frame aqui tá da mesma maneira que o trem de pouso tá o uso do trem de pouso ele é interessante por vários motivos né primeiro como eu já falei né ele deixa uma altura livre do solo nesse caso aqui são 15 centímetros de altura livre do solo evita de por exemplo a poeira caimento reduz vamos dizer assim a possibilidade de entrada de poeira dentro do motor ou então você pode pousar em matinhos um pouco mais alto que vai ficar uma altura legal das hélices e outra coisa que eu acho muito importante é o seguinte quando você usa o frame assim do jeito que tá aqui não tem problema mas na hora de pousar se fizer um pouso relativamente mal executado o que vai acontecer ele pode bater assim primeiro essa parte aqui e depois as demais na hora do pouso isso com o tempo vai gerando estresse aqui na estrutura o trem de pouso principalmente essa marca aqui ele tem esse dentinho aqui esse gap que ele faz o que ele ajuda a amortecer esse pouso sem contar que ele pega na hora do pouso em si você estressa menos as extremidades e vocês deixam estresse mais voltado para onde para o cg do centro do cg do seu drone é muito mais seguro sem contar que deixa espaço para você colocar sua bateria seu gimbal etc etc então eu vou usar esse trem de pouso acontece também que esse trem de pouso aqui moçada ele foi projetado para os frame da DJI original DJI o que que eu estou querendo dizer que é o seguinte virando aqui ó ele não tem a furação dele não casa não bate com as furações que estão aqui ó eu não sei se vai dar para mostrar aqui mas eu já fiz aqui os testes instalei um e eu desinstalei para poder então se vocês colocarem conforme está no manual dele aqui ó vai entrar esse parafuso aqui ó esse parafuso aqui vai entrar e não alcança mais nenhum ele quase que alcançaria assim ó só que esse frame não pode ser usado assim a ideia desse frame é usar assim mais abertinho certo não do lado outro tem que ficar mais de ladinho o que que eu vou fazer aqui para esse frame aqui eu vou colocar um parafuso aqui e o outro aqui então vai ficar na diagonal vai ficar esse aqui e esse aqui tá então vou colocar apenas dois e dois já suporta o peso tá já suporta aqui ó vocês repararem aqui ó não tá nem alinhado sei que tá sem foco aí porque eu tô segurando aqui o frame mas tá bem não tá tão bem alinhado pra isso eu vou também além de usar a fita usar o trava rosca aqui eu vou também colocar uma fita vhb tá bom ajudar a segurar ainda mais o nosso glorioso trem de pouso aqui tá recomendo e muito o uso do trem de pouso certo o balanceamento das hélices é com certeza uma coisa muito importante que você tem que observar né fazer pra que o seu drone voe com melhor qualidade né porque afinal de contas uma hélice desbalanceada ela provoca vibração no drone inteiro que com o tempo vai diminuindo aí a rigidez aí da montagem do drone sem contar que atrapalha muito a controladora da aí nas funções de voo da controladora tá bom na estabilização e tudo mais então é importantíssimo você fazer a calibração das suas hélices eu já mostrei no nosso canal aqui na coluna esse aparelhinho aqui esse calibrador de drones tá então de hélice para drones então eu não vou me aprofundar vou fazer uma só aqui pra vocês verem como vai ficar bom outro vídeo vocês vão pegar aqui a sua hélice né abrir aqui aí vocês vão pegar uma das hélices aí eu só vou pegar aqui ó vocês vão pegar aqui e aí vamos pegar aqui já abrir aqui o aparelhinho vai soltar aqui abri aqui desrosquear e aí vocês vão colocar tentar colocar isso procura deixar mais no meio aqui tá o outro aparelho caiu aqui deixar aqui o outro aparelho no meio do aparelhinho né e é só apertar aqui ó certo prendi beleza agora nós vamos colocar aqui no calibrador que que nós podemos reparar aqui esse lado está muito mais pesado que esse aqui até que ele cai ó tá vendo ó então o que que nós vamos poder o que nós vamos fazer nós vamos adicionar peso nessa nessa hélice aqui tá bom ó tá trincadinho aqui depois eu vou eu vou trocar essa hélice bom mas eu vou adicionar peso desse lado aqui tá certo vou deixar um pouquinho mais pesado como você pode fazer isso com um pedaço de fita 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 isolante tá bom você pode usar uma fita fita isolante eu recomendo muito que vocês façam é coloque essa fita isolante no bordo de ataque da hélice por que porque já que a hélice vai girar nesse sentido né ou seja daqui pra cá porque sempre a hélice tem que girar com o lado mais grosso que é o bordo de ataque aqui é o lado mais fino que é o bordo de fuga você tem que fazer você colocando ele no bordo de ataque você faz com que o vento não arranque essa fita isolante tá bom então eu vou colocar um pedacinho de fita aqui tá pra poder fazer ele ficar mais pesado tá ficar mais pesado esse lado e ele ficar equilibrado tá certo lembrando que você também pode fazer como eu já falei lá no vídeo do calibrador de balanceador de hélice você também pode desgastar essa região de tal forma que pra deixar esse lado aqui mais leve tá e aí ele adquire o equilíbrio porém fazendo isso o que que vai acontecer o seu você vai tá alterando o perfil aerodinâmico da sua hélice tá então alterar esse perfil aerodinâmico não é uma coisa interessante o ideal é que você deixe sempre o ideal que você adicione peso pro lado oposto do que você pura e simplesmente mudar aqui né ficar raspando com lixando com uma lixa até ficar mais leve esse lado aqui que tá mais pesado tá certo então o que que eu vou fazer vou colocar aqui uma fitinha isolante tá aqui ó já pus aqui a fitinha isolante tá certo e aí nós vamos colocar aqui no calibrador e vamos ver como é que fica certinho então ficou já ideal aí no equilíbrio ideal acontece o seguinte tá moçada é claro que isso aqui eu já fiz anteriormente né já fiz em todas as todas as minhas hélices que eu comprei dessa natureza aqui desse mesmo modelo são todas calibradas né já calibrei as mais de 20 que eu tenho aqui é mas assim o que eu quero deixar lembrar tá é que assim qual o tamanho de fita que eu uso aqui você vai ter que colocar um pedaço e pular no calibrador e ver se tá calibrado tá penso né por tá ficou muito pesado agora você vai ter que reduzir então vai ter que cortar vários pedacinhos até chegar no peso ideal tá bom puxa vida eu ainda não chegou meu meu calibrador aqui que eu posso fazer no caso dessa hélice aqui geralmente quando você compra essas hélice aqui ela vem com uma espécie de uma borrachinha na verdade é um plástico pra poder diminuir aqui muitas hélice vem isso vem um plástico que você pode diminuir um pouquinho aqui o tamanho desse furo tá e aí você coloca aqui você usando essa borrachinha esse plástico que vem muitas outras hélices aí você consegue assim com um lápis ou alguma coisa assim redonda aí você consegue ter um pouco de ideia se tá calibrado ou não nesse caso aqui você não pode fazer isso direto porque se vocês repararem aqui ele não é totalmente redondo ele tem um ressalto aqui de cada lado esse ressalto aqui impede que fique aí uma medição correta tá vendo ó certo então você vai só poder fazer esse tipo de calibração corretamente caso você tenha aquele redutor aqui de eixo do tamanho do eixo aqui da hélice que vem em muitas outras hélice tá bom facilito né facilito beleza então moçada então no próximo vídeo eu convido vocês não perca a configuração aqui da nossa controladora da nasa light tá certo se você curte drone e gosta do assunto por favor se inscreva aqui na coluna drone toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês a gente se vê no próximo vídeo